Música Compre treinamentos honrando, glorificando e exaltando ao Senhor Jesus É isso que vocês estão vendo Hoje nós estamos ministrando um treinamento de retroescavadeira Uma retroescavadeira Volvo BL60B E logo ali na frente vocês estão vendo a mini carregadeira da New Holland Uma L220 E os nossos futuros profissionais trabalhando com os equipamentos Entrando no material, pegando material e despejando juntamente aqui É isso aí gente Você quer se tornar um profissional qualificado? Venha para a instituição Cefomp Aqui você aprende de verdade Honrando, glorificando ao nome do Senhor Jesus Nosso aluno despejando material Fazendo o trabalho correto Olhando para trás antes de dar ré Isso é muito importante você conhecer E assim você vai fazendo o trabalho com o equipamento Enquanto um vai O outro amigo E assim você vai ver — — — Tchau.